Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. E falando em serenidade, existe mais um traço da mulher cristã, um traço que tem desaparecido. Esse traço aparece nos versículos 3 e 4 do texto que está diante de nós. O primeiro traço da mulher cristã é o trabalho pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Não vai ficar dormindo o dia todo, não será preguiçosa, não ficará na Netflix o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo, não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Se trabalhar, não vai trabalhar para si mesma, dizendo eu quero ter independência e meu dinheiro para fazer o que eu quiser, não. Fazer minhas viagens, meus passeios, comprar minhas bolsas, não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Segundo traço, a submissão humilde ao seu marido. É assim que tem que ser a mulher cristã. Terceiro traço, ela tem que ser serena. Serenidade. Ela não pode ser briguenta, emburrada. Emburrada e de cara feia. Ela não pode ser assim. Ela tem que se vestir com as roupas da mansidão e da serenidade. Vejam o que diz o texto, palavra de Deus, em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. É com isso que as mulheres devem se preocupar. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É com isso que as mulheres devem se vestir. Com o traje interior de um espírito manso e tranquilo. Elas podem usar adereços bonitos, roupas bonitas, podem. Mas esse não é o foco da vida delas. Elas não vão se preocupar somente com isso, com roupas bonitas, com bijuterias e joias. Elas não vão ter nisso o centro das suas atenções. Não vão ficar preocupados o tempo todo com essas coisas. Mas vão se preocupar em vestir a roupa santa de um coração manso e tranquilo. É assim que elas serão em suas casas, em seus relacionamentos, na igreja. Essa é a mulher crente. Essa é a mulher cristã. As mulheres briguentas, que vêm ralhando, ásperas, duras, palavras ferinas. Mulheres assim, são mulheres que adotaram o conceito que nós aprendemos aí de bébelos. Pensam como o mundo. Os irmãos já viram a delicadeza das feministas na televisão? Já viram o espírito manso e tranquilo dessas mulheres? Já viram isso? Já perceberam as manifestações delas? Como aquilo mostra espírito manso e tranquilo? São piores do que animais. São piores do que animais, do que seres irracionais. É isso que nós vemos. E essas mulheres querem que vocês sejam assim, em alguma medida. Em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos. Que vocês sejam agressivas. E ataquem, e se levantem, e joguem na cara das pessoas o que querem dizer. O texto diz, não. A mulher cristã não é assim. Ela se veste de um espírito manso e tranquilo. E isso é de grande valor diante de Deus. Diante dessas mulheres não é. É ridículo. Mas diante de Deus é de grande valor. E é isso que importa para nós. O fato de ser de grande valor diante de Deus. Nós somos crentes. Nós não queremos agradar homens lá de fora. Mulheres lá de fora. Queremos agradar a Deus. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador. aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.